Um tio foi preso, suspeito, de estuprar a sobrinha de 7 anos de idade na cidade de Palmeirais. Meu Deus! Nosso amigo Tony Stiva tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Quem se para pra geral é o Fabrício. Vai lá, Fafá! Eram por volta de 10h30 da manhã da última quinta-feira, quando policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, sob o comando do Tenente Coronel Valdenei, realizavam diligências pela zona rural da cidade de Palmeirais, no sul do estado do Piauí. Os policiais receberam informações de que populares haviam encontrado um homem em atitude suspeita e que provavelmente seria um acusado de praticar estupro de vulnerável e que contra o mesmo haviam mandado de prisão em aberto. Foi feito um breve deslocamento e chegando lá os policiais se depararam com o mesmo. Ao abordarem, constataram a veracidade das informações. Ele recebeu voz de prisão e foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nazária, também interior do estado do Piauí, que fica na região sul, e agora está à disposição da Justiça. A Delegacia de Palmeirais deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva do nacional acusado pelo crime de estupro de vulnerável de uma menor de 7 anos de idade. O acusado era parente da vítima e cometia os atos criminosos quando visitava os pais da menor. Após um dos abusos, a mãe notou a aflição da criança e acabou descobrindo o crime. O acusado até tentou negar os fatos, mas a sua versão foi invalidada pelo exame pericial de genética forense, que confirmou a presença do perfil genético dele nas vestes íntimas da vítima. Essa ação ocorreu no âmbito da Operação Cerco Fechado da Polícia Civil do Piauí, que visa a repressão dos delitos graves. Rapaz, eu fico triste porque esse indivíduo roubou a infância dessa criança. Infelizmente, esse tipo de crime, ele vem crescendo principalmente dentro do ambiente familiar, já que ele é tio, dessa criança. Na verdade, ele é primo do pai dela. Estava ali, rebeirando a casa de uma forma que ele não fazia. A mãe começou a desconfiar. E a criança, toda vez que o via, ela ficava nervosa. Mas agora ele foi preso e tem que pagar por isso. Infelizmente, gente, esse tipo de crime, 90% sem dados oficiais. Isso aqui é uma... é uma hipótese. Acontece dentro do ambiente familiar. Quem era para proteger e ajudar ali na educação de uma certa forma. Bom, vamos lá. Obrigado.